As nossas atividades são de uma agência de viagens, o Facebook ontem, foi interessante para nós, na parte principalmente da criação de anúncios, era uma parte que não sabíamos bem como é que funcionava, como é que vimos todos os passos e o processo para termos um bom anúncio, para chegarmos ao máximo de pessoas possível. Fazer pessoas que vêm para cá, que eu achei muito interessante e muito útil. O Instagram, gostei muito de saber o seguir, aquela técnica que foi ensinada e isso é muito importante para nós, isso foi muito, muito útil. Estou a aprender muitas coisas aqui, principalmente na parte de segmentar e muitos softwares e muitos sites muito interessantes com os links, isso vai nos ajudar muito por esta formação que está a correr muito bem e estamos a aproveitar muito.